Bom dia, boa tarde, boa noite meus companheiros do youtuber, sou Antônio Ferreira do canal O Homem da Roça Hoje nós vamos mostrar a cidade de Canapi, Alagoas, nesse vídeo maravilhoso, cidade maravilhosa Vamos mostrar toda a cidade pelo alto, drone em ação, então roda a vinheta e vamos ao vídeo Então meus companheiros, já estou aqui na cidade de Canapi, estou aqui junto a essa estátua muito bonita, a estátua de São José Muito bonita aqui na cidade de Canapi, Alagoas, né? São José é o padroeiro da cidade, a cidade hoje está completando 61 anos, é uma cidade nova, né? Mas muito bacana mesmo a cidade de Canapi Já mostrei a feira hoje da cidade e essa estátua de São José é muito linda mesmo Vamos botar o drone em ação aqui na cidade de Canapi, Alagoas Cidade que fica no nosso alto sertão alagoano Aqui próximo a Mata Grande e a cidade mais próxima É a cidade de Maravilha, né? Maravilha Descendo a sentido Maceió E subindo Mata Grande, Iapi, Água Branca Que fica tudo aqui no alto sertão alagoano, uma cidade muito bonita mesmo, a cidade daqui A cidade tem aproximadamente 16 mil habitantes Aqui no nosso alto sertão alagoano Cidade da Rosane Colo de Melo, né? Muita gente viu falar nela Saiu daqui dessa cidade Para o Brasil Mas muito grande a minha cidade, é uma praça muito bonita aqui no meio da cidade BR-316 passa no centro da cidade aqui, o eixo mesmo, né? BR-316 que termina na cidade de Inajá, Pernambuco Essa BR-316 termina assim, o estado de Alagoas, né? É Alagoas de um lado e a cidade de Inajá do outro Fica aqui nesse sentido que a gente vai Mas bonita a cidade, viu? Muito bonita Uma feira muito grande Mostrei a feira por baixo É uma feira muito grande E tô mostrando esse vídeo aqui Pelo alto Mas cidade bacana mesmo Cidade de Canapi, Alagoas Alto Sertão Alagoano Mas tá tudo verdinho Na verdade, nosso estado de Alagoas Ele tá uma benção Desde 2020 Que nosso estado tá muito bom Tudo verde Chovendo muito Tá sendo muita chuva E inverno prolongado Nós estamos no mês de agosto E continua chovendo Nossa região ainda por aqui, né? Muito comprida mesmo a cidade Bem comprida A gente vai girar ela inteira Pra Todos vocês que acompanham Nosso trabalho do dia a dia Vê mais uma cidade Pelo drone, né? O drone em ação Na cidade É pelo alto O cemitério aqui Nas margens da BR-316 E esse retão aqui Sobe pra Inajá, Pejambuco A próxima cidade Que você encontra É a cidade de Inajá Tem Mata Grande Mas não fica nas margens Dessa BR Mata Grande Já fica mais afastada E aqui tá o cemitério da cidade, né? Como eu falei Eu tô mostrando várias cidades Aqui do nosso sertão Alagoano Pelo alto Que é uma cidade Muito bacana É um vinagre muito grande aqui Isso aqui é um campo Vamos girar Cidade Pra você ver Passar parte da cidade E eu também, né? Que eu Já passei Mas não vi a admissão dela Mas é muito grande Não é muito larga Mas é cumpridíssima, né? Cumpridiosíssima mesmo A cidade de Canapi, Alagoa A feira daqui É na quarta-feira Né? Dia de quarta É um município muito grande Carié É município de Canapi Capiá da Igrejinha Também Que eu vou mostrar Esse Deus povoado Em outro vídeo O povoado Carié E o povoado Capiá da Igrejinha Eu não sei Por que chama Capiá da Igrejinha Mas Desde o início De Capiá Que chama Capiá da Igrejinha É um município que Eu acho que tá grande, né? Tem muitos anos Que eu passei lá Mas eu acredito Que é grande Uma cidade aqui Do Canapi É Grande mesmo Essa parte aqui Que é da feira, né? Uma feira Grandiosíssima A feira daqui Eu mostrei ela por baixo Mostrei a feira por baixo E é grande mesmo Aqui É um lugar bem amplo E fica nos dois lados A feira livre Daquele canapinho Praça aqui muito bonita, né? No Parte do centro Aqui onde fica a feira E a cidade da Abranjo Aí pra todo lado Muito verde Os arredores Que é o que tem muito Aqui na nossa No nosso sertão lagoano Ao arredor das cidades É muito verde E a cidade Bacana mesmo É muito grande Pra todos os lados E como eu sempre falo Que a cidade Essa cidade Do nosso sertão lagoano Elas cresce A cada dia que passa Toda cidade aqui A cada dia Aumenta o número O número De De população População aqui Muito grande mesmo Mas o que me chamou A atenção Foi a imagem De São José Que é muito linda Aqui Ao chegar na cidade De Canapê Vindo de Santana Estátua de São José Muito linda mesmo Vou dar uma passadinha Aqui pra vocês A igreja de frente Com a estátua Está muito bonita Mesmo aqui Muito linda Bem movimentada E bonita Cidade de Canapê Não deixa a desejar Com a estátua Está aqui A estátua linda Linda mesmo E grande A estátua bem grande Ela tem Uma altura Muito grande Foi feita Essa base Muito bacana E aqui está Essa praça Linda Aqui na cidade Até você foi Mais um vídeo Pro canal Homem da Roça Mostrando a cidade De Canapê A igreja aqui Cidade de Canapê Alagoas Alto Sertão Alagoanos Se você gostar Se inscreva no canal Compartilhe com seus amigos Não esquece de ativar A notificação Para que receba Todos os nossos conteúdos E fica Todos com Deus E um abraço Para todos Mas muito linda mesmo Beleza E um abraço